Carreta, aficção, a toca tudo do Pará Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar fez assim Vai começar, vai começar O aquecimento brabo vai muleguer Eu não quero um ti no ti, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Jeff, Jeff, delidade, arruma um cachorro Fala, barulho do vovô, vai muleguer Puta mora com o senhor E o melancia já tá naquele jeito Se for assim eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele gris, na grinha, a voz, a geração, a fila, 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 a fila aqui já. Apaga a luz aqui no palha, a hora que começa é piranha, sentaram com a terra, sentaram na pós, querendo. É piranha. O meu parceiro Bolinha é de Paragominas. Alô, Bolinha! E o Bolinha tá gostando, assim, Bolinha, vai! E o Melancia, bora a Melancia, bora a Melancia! Vamos botar a Melancia no palco hoje, meu irmão! Vai, Melancia! Vai, Melancia! Vá, Melancia! Vá, Melancia! Vá, Melancia! Alô, Melancia! Alô, Melancia! Um, dois, um, dois, três, vai! Eita, vela, ansiadora! O Melancia, se te acaba, se não derruba nós dois! Vem, avisa lá, avisa! Avisa que o avessão tá na parada! Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, qual que vai pedir, pai! Alô, Lasside! Vamos lá, meu velho! Vem, avisa lá, avisa lá! Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, Qual que vai pedir, pai! Alô, Bolinha! Gorginho! Agora eu vou viver! E a trava do Manfei tá ali, mas é Gorginho! Gorginho, vou viver! Vou curtir o momento! O Gorginho não para! Pra malandro dar um tempo! Malandro não para! Malandro dar um tempo! Líde o DG, o Gata, a fé, nesse é o barco! Já vai chegando! E quem tá feliz! Vai jogando essa mãozinha lá em cima! E bate na palma da mão! Vai! Vai! Um, dois, três, três! Só bandido gostoso, essa tropa tá demais! Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais! Unido, unité! Unido, unité! Hoje o melancia escolhido foi você! Que me bota, bota! Que fode, fode, gostoso! Que me bota, bota! Que fode, fode, gostoso! Desacusada, um cara fechado, costurado! Começando, muleque! Se chama de coelhinho, vem entrar na minha toca! Você tá nascendo hoje, hoje eu pulo igual pipoca! Bota o cenário pra dentro, tira o cenário pra fora! Vem o parceiro louro! Vem abrir a primeira tampa na louro! Pipoca! Pipocinho, igual coelhinho, gostoso! Ai! Bota o cenário pra dentro, tira o cenário pra fora! Puxa do meu cubo conhecido, é só pipoca! Pipocinho, igual coelhinho! Rapaz, eu morro que a massa e não vai lancer, vai matar nós aqui, viu! No one, no bitch! Alô, meu lancer, eu tô contigo, mule! Meu parceiro Bolinha, ele veio de Paragolminas hoje! Pra curtir, qual o som, Bolinha? Fala aí! Afição! A galerinha tá com o olho vermelhinho Tô parceiro bombojário, também da linguagem, te obrigar, meu frio! Vixe, viciada, a cenoura pode vir com a fantasia, é só botada no titulo A tatua é ta coelhinha, mas a cara é de cachorra Hoje eu vou realizar o fetiche de novinho Doido, camisando, a fantasia de coelhinho De quatro empinada, tua vista, rapaziada Tem mó cara de novinho, vou tirar sua viz de noite Vixe, eu me chamo de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual pipoca Puxa do cenário pra dentro, tira o cenário pra fora Puxa do meu cubo conhecido, é só pipoca! Professor Atualizando o playlist musical e fazendo você endoidar DJ Will, pressão, o brabo Quando é minha produção, tá afiada hoje? Então apaga tudo aí que eu quero ver! Vamos começando! Tá de folga hoje, né? Ah não, olha, ele já deixou E aí, japa! É agora, moleque! O foda é que você de mim não sai Será que é de xing? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Vamos juntos, bebê! Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Viciar, eu sei Mas e o foda, Melancia? O foda é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Alô, bolinha! Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Do que, minha filha? De gostar Chegue aí, moleque! Vai, fogo! Ganha um grinho por cima e grita Toma, batida, vamos É na batida, melancia, toma, toma aí E toma, 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 toma na batida vem É na batida vem, é na batida vem Do batido que o brabo toca, brabo vai Bota, 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 bota na cara, bota onde quiser Bota, bota, bota na cara, bota onde quiser Vamos lá Bota, bota, bota na cara, bota onde quiser Alô, gordinho da chamada Vem, 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 vem Tô me sentindo carente, vou nunca mais doar Meu parceiro guri, o meu segurão samaral tá aqui comigo Alô, guri, vamos lá, guri O parceiro Nilson, a primeira dama também tá ali E aí, Nilson Não bate, meu bagulho O balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo, tu viaja, com a lenita, o pé de teto Fazer amor, eu falo, eu quero ver Olha, o aquecimento do melanchino Os cachorrão chegou O cachorrão chegou Não bate não, lá vai mais uma também Embraixado pra caralho todo Pra fazer amor, fudeu 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 Vai, bula que doido Agora eu vou lançar o cacqueado, do envergonhado Agora eu vou lançar o cacqueado, do envergonhado Meu ombro tem vida própria, ele só fica se mexendo Meu ombro tem vida própria, ele só fica se mexendo Meu ombro tem vida própria, ele só fica se mexendo E o da própria gente vai fazendo o carrinho E o da própria gente vai fazendo o cacqueado, do envergonhado Agora eu vou lançar o cacqueado, do envergonhado Esse é o momento que tá molhando a gente Toma, 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 toma Que o que diz com a gente é diferente Hoje o Meloncia tá comigo e não tem pra ninguém Tá calando com a safadinha, safadinha vai ter que ser Que o que diz com a gente é diferente Que o que diz com a gente é diferente E o bitch em puxa, tá na ficha, tá no grau E o babu tá sacando assim, tocando assim Tá tocando vã, vai mular quem vai mular quem vai mular quem vai mular Down in the deep, down down deep, down down deep, down down deep Down in the deep, down down deep, down deep, down deep Júnior Santorini Para, para, para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor, vem vindo escurinho, do pregui não sou Junto, cuide, treia, pelaria, começou Bota a mão na mão na mão O meu parceiro bolinha é de Paragominas E aí Danielson, divulgações Vai, 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 vai Bora tomar um moço que não vem Para pra parar não meu filho Olha o melancia aí ó Ai, toma, chama, ai Joga tudo e vem moleque M alsoca Kirk Bota Hum Bota 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 É socadão É socadão É socadão É socadão É socadão A menina tá louca, segue pra pra chamba Essa cara de patrícia ainda na tua vama É periculosa, você tá no comando Pra domando, vora pra parar tudo Daqui a pouquinho heróis e meu preto Vamo! 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 Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Ai meu Deus, diz por quê? Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Vem, Melacinha, agora toma um Eu tentei, baby, hoje confesso que não estou bem No meus caminhos jamais vão dar certo com outro alguém Pena trastes a mil milhas no meu coração E afinal, era só o início Era só o início O e o pressão Teu amor é uma droga e eu me entreguei Mas eu quero de volta ao homem a quem me entreguei Tu não tinha muito pra me dar Mas tu notas Só o amor que eu preciso Que eu preciso Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu beijo Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu toque Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu amor Eu só quero teu amor Quero teu amor destino vamos ver eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar eu juro, até tentei mas faz hora extra desse meu amor eu juro, eu tentei amar quem não presta espira, eu sei por foda que você de mim não sai será que é destino vamos ver eu peço que não me maltrate mais pois corro o perigo de gostar eu juro tô gostando uma ressaca brava aqui mas faz hora extra esse meu amor eu juro até te evitei amar quem não presta espira, eu sei e o teu coração o perigo não quer mais ele sofre sofre e pede e a nossa e a nossa droga é da LH motos também da guagis e o meu amor vem para ser o Nildo rei está ali com a gente obrigado Nildo LH motos é o nome da fera e pede e pede bis chama por você já manu partilão Mais um foda que um bagulho inoido Daqui a pouquinho tem um show do off Escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Sem forte assim De volta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Andei até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Tá gestando bravo, ajusta aí Gatinha, cê gosta mais Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vai ter um sorteio Camisa feminina, esqueça tudo aqui no app Sobimono, prepara viu garoto Pra mim tanto faz Pro甚麼 Pra mim tanto faz Pro say Basque Já tá tocando um trapo, vai pular quem todo vem E a na batida vai Senhor, Senhor, Senhor E a na batida vem, toma, toma, é Toma, toma, é Toma, toma, é Bora, japa Olha o japa na produção daqui Falou a final, chega rapidinho, vai A máquina do sucesso Me entreguei toda pra você Foi tudo em vão, tinha ninguém não me atendeu Já me esqueceu Já tô aqui do lado de Júlio Mar Júlio Mar, como é que tá aí, mano? Dá um salve pra galera aí, garoto Vamos nessa, Domandor Festa bacana, festa padraga Hoje aqui no time do Lassini, viu? E detalhe, viu? É a festa do time do Lassini Detalhe, é tradição Todo ano rola, viu? Parabéns do clube do Lassini Todo mundo que está aqui hoje Fazendo parte dessa festa, viu, galera? Eu tô aviso, bota pra cima Domandor, meu irmão Não alivia, bota assim, garoto Ei, Melancia, vem tomar uma aqui embaixo, cara Não existe regras pra te amar Não exijo condições É isso, agradece os fãs aí Aí tu desce Saiba que esse meu coração Valeu, Melancia O que é nóis? O que você quer? O que eu quero É ter você aqui A viver um amor incondicional Inconsequente Sem restrições pra te amar Em viver um amor incondicional Se resolver trocar o amor por um instante Termina, viu? Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É o Alancinho Quem ama dá valor E pensa no que O parceiro Matias O Lúcio, meu parceiro de Nauta, Marcilene Lá da Ojarada Todo mundo ali comigo Valeu, gente! Não, não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Olha só, Paulinho Tá aqui, presente O parceiro Paulinho Lá de Paragamí Tá aqui comigo Hoje com o gênero Sou no ar E o seu fim, mano Vai pra cima! É na partida Então, vai com a mãe Banda 007 Esqueça o passado Viu, parceiro Pato? Já tá tomando o tênis aí, Pato! Pato Juntos com esse Pato, né? Você Me pare com essas brigas Não sei mais o que faço Pra você cumprir Saiba que te amo de verdade Não te troco por ninguém Saiba que as minhas mãos E aí, bravo! No grande parceiro Rony E toda a galera aqui do Onze Tá aqui, presente com a gente Um abraço para o Rony Seu polícia Que você parei recentemente Soninho E já aqui no meio Tá grado para o Pato O grande parceiro O Johnny O Dani O Elso O Caju Tá aqui, presente Rio dos Fogos também O Piseguinho Tá todo mundo Ósse, viu, mano? Para o Foginho Eu dou o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amargo Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor O meu amor me deixou Se ele te deixou Então bora tomar uma hoje Bebeu? Joguei as nossas fotos Ronaldinho Cheira Pergunto-se Depois esvazer Alô, Leozinho Vamos nessa, meu irmão Tô vendo sempre Que eu tenho saudade Tô evitando Pra não ser Tô evitando Só pra te avisar Se essa noite Eu te ligar Não Se acaso de madrugada Linho Se acaso de madrugada Chegar aquela mensagem Tu já sabe, né, mãe? Chegaram Volta pra mim Ah, que raro me Ah, que raro me Dizendo ainda Que amo Alguém que sabe Que eu te perdi Ah, que raro me Ah, que raro me Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais E tu sabe, né, bebê? Sabe quando uma folha cai Nasce outra Lembra que depois Da tempestade O sol vem Que te perdi Ah, não, gira Cadê o lorinho, hein? Se você Não ia vir ninguém A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Põe a língua O meu fotógrafo Tá por aí, viu, gente? O Anival André Você que quiser registrar Esse momento De amor Que a minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Põe a tirar Você vai descer Na posição No ranking de amores Da minha vida Vai com calma aí Moça Eu tô aqui no lado Moritinha Eu tô levando Vai levando Eu tô igual Tá aqui comigo Assim fácil de enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase Mas minha vontade Só tá perdendo O medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Eu você sou o esquema Que você dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema Minasá Que foi o campeão hoje Eu tô fora Me enlouquece de baixo Do teu lençol Isso é bom demais E a noite A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Para o Danielson Como é que tá aí Bulaguinho Teu corpo Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Mas só um só eu acordei Hoje sou só um Os meus sonhos de amor Tudo é de sonho com você Daqui a pouquinho Pensar que eu sou o quê? Você não sabe o que é amar Vai aprender Aí vai... Olha, bebê, nós somos um parceiro francês Juntarim também com a gente Olha, francês, estamos juntos Eu te amo Eu te amo Mas isso vai passar Mas isso vai passar Banda Vibos, musical É verdade Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar Vai aprender Aí vai dar valor O meu coração Eu te amo Vou te amar Mas isso vai passar É verdade Vou te esquecer Mas não me olha Eu sinto como se estivesse no fogo cruzado Mas tenho que dar O Marcelo Beste lá do Casabrinho Com o abraço na você, viu, filho? Olha o melanceiro Mas não quer me escutar Não é mais como era Não me chama de amor Não me faz mais carros Pensar Atenção da Manoa Chega junto, filho Você não sabe o que é amar Vai aprender Aí vai dar valor O meu coração Vou te amar Mas isso vai passar Isso vai passar Banda Vibos, musical E DJ Paulinho Boca de cantor Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Professora Francisca Vai lá O foguinho de seu amiguinho Tá todo mundo ali Um abraço na você, gente Te abraçar Você e beijar E não desmar Colinho Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Junos Lima e Carnier Amor, o meu coração Pede só pra te amar Ficar com você, meu anjo Hoje acordei Se eu não te ver, vou chorar Ontem jurei Que não ia lhe lembrar É impossível não pensar Mas não serei O mesmo sem te contar Alô, Ronaldo dos Corrinhos E me declarar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Cadê o Lourinho, hein? Uma vontade louca de abraçar Olha esse casal no telão, hein? Me beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Sabe quando estou do seu ladinho Quero te fazer carinho Não consegue Maradinho que vai conversar O chão, moleque A paixão falar junto comigo Não sei ser mais teu amigo Vem correndo Vem me amar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Uma vontade louca E aí, cavalo, Marafoguinha, Lompaca! Você me beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar O e o pressão Ele diz que é o bravo O e o pressão Eu quero te namorar Eu quero te namorar Tchau, tchau.